A ameaça de greve do transporte público de Manaus prevista para a próxima segunda-feira foi descartada hoje após reunião entre o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rota, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte, o Sinetran. O tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários, Josildo de Oliveira, foi quem garantiu que não haverá paralisação dos ônibus na segunda-feira e que ficou acertado a busca de novas alternativas para que se chegue ao reajuste salarial da categoria.